Como que é, tipo, beleza, como é a candidata, como é uma candidatura à vereadora? Quantas horas você dormia por dia? Como era o dia a dia? Como é o pastel? Antes disso, como foi o clique? Eu vou me candidatar. Eu tava no governo do estado trabalhando e eu trabalhava com um secretário, que era muito próximo ao Dori, inclusive, e ele queria, porque queria ser prefeito em São Paulo. E ele saiu pelo Novo como prefeito, e eu não sei se vocês acompanharam ou não, mas foi uma chapa muito conturbada, porque o dono do partido, o Amoedo, que tiveram que tirar ele fora agora, pra você ter noção do quanto esse cara causa um estrago, começou a implicar com a candidatura dele. Eu acabei indo compondo a chapa dele, que precisavam de mulheres e tudo mais, e era uma vontade que eu já tinha. Só que hoje, assim, se me falar, ah, você quer sair a vereadora? Cara, é a eleição mais difícil que tem, porque você concorre por metro quadrado. Então, assim, é uma guerra absurda. Os vereadores que a gente tem hoje estão na Câmara desde 97, o ano que eu nasci. Então, assim, os caras estão lá há 26 anos como vereador, então é muito difícil você lutar contra essa máquina. Vai vir alguém, essa mina novinha aí, tirar meu conforto aqui. Mas não vai mesmo, entendeu? Não vai mesmo. Tanto é que a minha eleição, assim, eu tive que abrir uns quatro boletins de ocorrência durante a eleição. Foi um cara até o meu escritório com uma faca. Eu recebi ameaça de morte. Eu fui praticamente expulsa da minha universidade, né? Eu estudava na PUC, fazia relações internacionais na PUC. A PUC é uma faculdade totalmente de esquerda. É assim, totalmente. E isso eu posso falar. A PUC é muito enviesada à esquerda. Eu lembro que os professores, eles deixavam a gente burlar a aula pra ir assistir uma palestra do Boulos, pra ir assistir palestra do Haddad. Então, assim, hoje não vamos ter aula porque vamos ir num comício do PSOL, PT. E aí, quando eu resolvi sair a candidata, eu tava muito mais próxima à direita, liberalismo, enfim. E eu fui ter uma reunião com o Bolsonaro em Brasília. Porque eu queria aprovar um projeto de desenvolvimento econômico aqui em São Paulo, que ia ser o carro-chefe da minha campanha. E eu fui ter essa reunião com ele. Ele super me atendeu. Tirei uma foto com ele e postei nas redes, né? Falei, obrigado pela reunião e tal. Que bom, né? Que estamos abrindo esse diálogo. E aí, foi o suficiente pra galera da PUC, num grupo com 50 pessoas, me ameaçando de morte, falando pra eu não aparecer na PUC, que eles iam arrebentar minha cara até todos os meus dentes caírem. Mandaram o meu endereço. Mandaram foto da minha mãe, do meu irmão. E aí, essa é a turma do amor, né? E aí, eu tive que ir pra outra faculdade. O foda que a gente vive no Brasil, independente de partido ou não, e, obviamente, esse relato que você tá falando, virou uma loucura, né? Antes, a gente via esses absurdos quando tinha aquelas guerras de torcida uniformizada. Você via umas cenas bizarras e tal. E isso direcionou muito pra política. Então, realmente, virou um assunto muito delicado. O que a gente ouviu de gente falando que saiu de grupo de família, de que brigou em casa, que ia no bar, entrava o assunto de política, virava briga. De novo, independente do lado. Era uma guerra que virou uma coisa que tá quase que insustentável, né? Insustentável. E eu queria entender como é para mulher isso. Porque é legal uma pessoa jovem entrar na política. É legal uma mulher entrar na política que vem querendo ter movimentos de mudança e tal. Mas deve ser muito mais difícil, né? É difícil. Com certeza. É muito difícil. Eu vejo muito esse movimento de mais mulheres na política. Eu vejo muitas políticas fazendo esse movimento. Que eu super apoio. Desde que a mulher tenha vontade de assumir isso. Hoje, no Brasil, a gente tem uma cota que obriga os partidos a colocarem essas mulheres. Mas o que acontece? Coloca um monte de mulher laranja, que acaba a eleição, tem um total de zero votos. Puta que barulho. Porque o partido recebe mais dinheiro se ele tem uma chapa com mais mulheres. Então, assim, é um movimento que me preocupa. Por quê? Você pega as deputadas hoje que apoiam isso e que são eleitas, são as que usam disso a seu favor. Por quê? Pega um exemplo de uma deputada federal que tem uma chapa. E ela precisa formar aquela chapa dela. Ela aproveita que tem cota, que tem dinheiro, começa a chamar um monte de mulher, né? Fazendo a sonsa. Perfeito. De que, olha, vem aqui comigo. Porque eu vou te eleger a estadual. E porque eu te quero, né? Eu quero você aqui sendo uma voz como mulher e blá, blá, blá. Só que é tudo uma balela. Por quê? Ela só tá aproveitando que vai ter mais dinheiro pra aquela mulher. Pra pôr a cara dela e da amiguinha dela. E fazer mais votos, assim. E no final, a nossa representação na Câmara ainda é mínima. É baixíssima. Hoje, na Câmara, a gente só tem 17% de mulheres ali. Perfeito. Ou seja, não é nada. Então, assim, eu sou super a favor que se tenha mais mulheres, desde que essas mulheres realmente queiram sair e lutar. Fazer alguma coisa. Exato. E foi o meu caso, assim. Eu tô nessa porque eu realmente quero estar nessa. E se outra menina ou mulher se inspirar em mim, ótimo. Que bom. Vamos somar juntas. Perfeito. Mas eu não vou somar com ninguém só porque eu quero usar o dinheiro que ela tem de fundão eleitoral. Porque é muito injusto isso e acontece muito aqui. E aí